Olá, meu nome é Frederico Braiga, sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. É um prazer participar dessa edição 2023 da ABERGO. Nesse evento, nós vamos apresentar os resultados de um projeto de iniciação científica intitulado Acessibilidade na Biblioteca Central da Universidade Federal de Juiz de Fora, Acessibilidade Arquitetônica e Comunicacional. Olá, meu nome é Mertes Raposo, sou professora do Instituto de Arte e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora, faço parte dessa equipe e trazendo o tema Acessibilidade, que é um tema relevante. Oi, meu nome é Jennifer, eu sou do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFJTF e eu vou falar sobre o tema de Acessibilidade na Biblioteca Central da Universidade. Os autores são eu, Jennifer Tuzo de Marans e os orientadores Frederico Braida e Mirtes Raposo. O projeto teve como objetivo responder quais seriam os principais aspectos de Acessibilidade e Ergonomia que podem ser melhorados para garantir a inclusão das pessoas com deficiência em um espaço de uma biblioteca. É importante ressaltar que a biblioteca, sendo um espaço que vai produzir o conhecimento nos universitários, existir essas barreiras arquitetônicas e comunicacionais impede a plana formação dos estudantes. Foi pensando nisso que a gente teve como metodologia o objeto de estudo, que seria a Biblioteca Central, que é a mais utilizada da Universidade, além de uma pesquisa bibliográfica e documental e o uso de algumas referências. Nesse primeiro mapa a gente consegue ter uma ideia da localização da biblioteca, além da posição do estacionamento e o caminho que normalmente é percorrido pelos estudantes, além do ponto de ônibus. Nesses outros dois mapas é possível observar a circulação vertical, que é por meio das escadas e o elevador acessível, e também alguns outros espaços importantes do edifício, além do acervo e das salas de estudo, como por exemplo a prorretoria. Algumas barreiras que foram observadas durante as análises foram quanto o layout inteiro da biblioteca, que cria alguns espaços isolados, e como sugestão de melhoria, a gente trouxe a retirada de algumas paredes para promover o livre contágio entre as pessoas. Também, quanto ao elevador acessível, que apresenta alguma degradação, a tintura que também começa a ter algumas degradações, e é necessário fazer a manutenção, além da falta de contraste entre os elementos arquitetônicos, como as portas, janelas, paredes, que pode gerar alguma confusão. Então é necessário usar cores mais contrastantes. Além disso, a gente também trouxe a questão do passeio, que tem algumas irregularidades, e a falta de passeio ao lado das vagas acessíveis. Então é necessário existir essa implementação do passeio e também o restauro do piso. Além disso, quanto à sinalização, existe algumas falhas no piso tátil, na frente da rampa externa da biblioteca, e também falta uma sinalização direcional até o elevador. Então é necessário haver essa troca no piso tátil, além da adoção de placas com setas indicativas e um piso tátil que leve até o elevador. Bom, como a gente pode observar ao longo dessa pesquisa, existe uma grande carência por manutenção nos edifícios públicos. E é fundamental reforçar que negar o direito de ir e vir nas bibliotecas trata-se da negação ao direito do conhecimento. É pensando nisso que essa pesquisa trouxe uma abordagem mais qualitativa, mas também existem novas abordagens e um desdobramento da pesquisa, como por exemplo a partir de um levantamento mais preciso das medidas e também uma análise das outras bibliotecas da Universidade de Rio de Janeiro. E essas foram as referências utilizadas durante as pesquisas.